Numa distribuição Swin O voo da TWA nº 817 chegando no portão 12, última chamada para embarque do voo da TWA nº 716, última chamada para embarque no voo da TWA nº 716, última chamada para embarque no voo da TWA nº 716, para onde? Willow Point, Paul, por favor. Pois não. Sabe, a minha esposa vai ter um ataque quando eu disser a ela que o senhor pegou meu táxi, porque ela lê tudo, ela lê o tempo todo, ela lê o seu último livro, como é o nome mesmo, é, Névoa na Noite. É. Ela ficou morrendo de medo. Eu disse para se acalmar, é só um livro. Ouvi falar que vão fazer um filme do livro. É, isso mesmo. Isso é ótimo. Garoto de cidade pequena fazendo sucesso, certo? Me diz, como é morar em Los Angeles? É diferente. É. Cemitério Willow Point, Paul. Pode parar aqui um minuto, por favor? É. 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 Você os conhece? Foi há muito tempo. Não acredita de verdade naquelas coisas de terror que escreve? O Willow Point Falls era igual a qualquer outra cidade pequena. Pelo menos era como eu achava. Fechado. Aberto. Farmácia Ibas. Tudo para o Halloween. Doces, cozinha, feliz dia das bruxas. Alfaiate. Cadê o jornal, hein? Ei, 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 Chuck, cadê o meu jornal? Cadê o meu jornal? Cadê o meu jornal? Cadê o meu jornal, rapaz? Querem esperar um minuto? Pelo amor de Deus, eu tenho que tomar conta de todo o balcão. Estou precisando de café para você, você deveria estar com o meu jornal. Cadê o meu jornal? Você me dá um garfo. A cidade era a 40 quilômetros a sudeste da metrópole e em um dia limpo podia-se ver os arranha-céus chegando nas nuvens. Siderurgia e site. Cadê o meu jornal?aden você? bruxa andar com o jornal. Cadê o meu jornal? Cadê o meu jornal? Cadê o meu jornal? Cadê o meu jornal e Bei reported-se vulnerabilidade. Cuidado! Cadê o meu jornal? Cadê o meu jornal? Cadê o meu jornal? tremendo. Era Halloween de 1962 Foi o ano em que ela entrou em minha vida E Willow Point nunca mais seria a mesma Versão Brasileira Dubla Vídeo São Paulo Franky, onde está indo? Para a escola Por que não come alguma coisa? Não estou com fome Eu perco tempo fazendo comida e ele não manja Ele não manja Você não quer levar isso? Obrigado, papai Ei Sorry, papai Você tem lindos olhos Oh, perdinho Levanta, levanta Silêncio, silêncio Silêncio, sim Tchau, vovô Charlie Devagar com ele, mãe Oh, é verdade Oh, imbecil Mas não é que está fumando de novo Mas que grande cretino que é Mas eu falo para não fumar mais E continua fumando Mas que pássaro Pássaro mesmo Onde conseguiu o cigarro? Mas que cigarro? Oh, que cigarro da onde? Eu não fumo mais, assunta Você sabe que o larguer de fumar faz muito tempo Faz muito tempo Eu estou pegando fogo Aiutame, assunta Aiutame Aiutame Mas que succede? Oh, meu Deus Aiutame Aiutame Eu não fumo mais Eu não fumo mais Eu não fumo mais Aiutame 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 Ari, passa o fio Cimento molhado Cimento molhado O que está tentando fazer? O que está tentando fazer? Me matar? E não blasfeme Eu só falei e juro Não seja tão puritano Você se machucou? O que que isso aqui parece? Ketchup? Olha, não conta para o papai Ele vai me matar Ótimo Ótimo Então talvez eu consiga levar Uma vida normal Não se preocupe Eu não vou contar para o papai Onde você está indo? Eu preciso comprar algumas coisinhas É Halloween Tenho que zelar pela minha reputação Visite nosso departamento de animais de estimação Acabaram de chegar Já carece Você viu o que aconteceu? Rázinho Eu saquei de pena aqui Rázinho Eu já sabia que ia não fazer isso! Pare! Eu estou mandando! Vamos! Fique quietinho! Fique quietinho! Volta! Fique quietinho! Fique quietinho! Fique quietinho! Fique quietinho! E agora, classe, Frank Scalatti escreveu uma nova história especialmente para esta ocasião. Frank? A fera que destruiu Londres por Franklin Scalatti. Silêncio! Era uma vez em uma cidade chamada Londres, um terrível monstro marítimo que aterrorizava os cidadãos só por prazer. Certo dia, a fera pré-histórica se levantou das profundezas da água coberta de algas e começou a engolir os cidadãos ingleses aos montes. Escuta ele escovar os dentes pra evitar as cáries. Cabe-se Donalds! A ponte de Londres caiu com o enorme pé de lagarto do monstro. Os cidadãos eram esmagados aos milhares. E se eu lhes dissesse como era, vocês provavelmente vomitariam. Mas quando todo mundo havia desistido, jogado a toalha e se tornado deprimido, aconteceu um milagre. O chão começou a se abrir e um monstro, que pesava pelo menos mil toneladas, afundou no buraco enorme, engolido pela única coisa maior que ele, a terra. E os cidadãos deprimidos de Londres aplaudiram e se alegraram. E não havia mais nada para temerem. A menos, é claro, que o monstro tivesse um bebê. Mas isso é impossível. Ou não? Obrigada, Frank, por essa história bastante diferente. E agora, crianças, podem ir até o vestiário pegar seus casacos. Em ordem alfabética, por favor. E tem um Halloween seguro e alegre. Não, não, não. O que? Não. Não. Não, não. Ei! O que você está fazendo? Ele é um gordo do Frank. O que você está fazendo? Ah, é? Agora vamos ver se o Frank realmente é corajoso. Agora vamos ver se o Frank realmente é corajoso. Ah, o que você está fazendo? E lembrem-se de se agavalharem bem na segunda. Estão instalando uma nova caldeira e vamos ficar sem aquecimento por um tempo. Eu gostei muito dessa história, Frank. Obrigada. Eu gostaria de ser tão incrível quanto você. Frank? Obrigada por me ajudar depois da aula hoje, Frank. Tudo bem. Então, quando vão receber aqueles cartões de Natal que encomendei? Bem, o Sr. Lorry disse que já que eles têm que vir do Nebraska, provavelmente vai chegar aqui depois da ação de graça. Bem, o Sr. Lorry certamente é um carteiro muito experiente. É, eu tive que vender 24 caixas. Foi difícil, mas por sorte, o meu pai comprou as últimas veias. Frank, você deveria se orgulhar. Você é um jovenzinho muito corajoso para a sua idade e isso é muito, muito raro. Eu sei. Obrigado, Frank, e diga o seu pai para mim. E diga o seu pai para me chamar de graça. Eu vou fazer o livro. É under graça. Graça Ladella, page 39. Você gostaria de me escrever isso para você? Não, não é. Eu vou te dizer. E aí, Frank! Tá legal, tá legal. Aí vem dele. Faz o que eu te disse. Deixa que eu falo. Oi, cara. Ei, aquela história foi bárbaro. É, super legal, cara. Puxa, tá ficando frio demais aqui, cara. É, vai acabar nevando. Ei, Frank, você não tem nada para aquecer a cabeça? Tem. Meu pai comprou esse gorro novo e... E... O que foi, Frank? Eu devo ter perdido. Como assim? Eu coloquei no meu bolso e agora sumiu. Ah, deve ter caído no vestiário. Quanto você quer apostar? Ah, eu vou embora. Ei, onde é que ele está indo? Eu não sei. Espere um pouco. Ei, Frank, onde você está indo? Onde é o seu gorro? Eu pego amanhã. Não posso voltar lá agora. A senhorita lá dela já fregou. Isso aí, a porta ainda está aberta. Além do mais, se o zelador Williams pegar, ele pode dar para um daqueles garotos de cor que ele conhece. A palavra é negro, Donald. A palavra é negro, Donald. E esqueci que está apaixonado por uma. Quer dizer, o que ela parece com todo aquele cabelo arrepiado. Cabelo de quem? Puxa, quem você acha, Frank, Barry, Ellen, Payne? Puxa, eu gostaria de estar apaixonado assim. Vou pegar o meu gorro. Donald, levanta a cara. Quer estarecer? Onde ele foi? Onde é que ele foi? Para o vestiário. Vamos, vamos, vamos. Onde ele foi? 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 Para! Eita! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tchau, tchau. Ei, cara! Deixa eu sair daqui! 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 É, mãe, estou com fome! Está bem, só um minuto, rapazes! Me mostra como você está! Ah, você está aí! Vem aqui, filhinho! Olha só isso, eu terminei! Experimente! Experimente! Não, você está muito bonito! Não, você está muito bonita! Não, você está muito bonita! Não, você está muito bonita! Era a véspera do dia das bruxas, eu, ainda trancado atrás da porta daquele vestiário, de repente senti um vento soprando na escuridão. Me arrepiando até os ossos, me arrepiando até os ossos, me arrepiando até os ossos. Onde está? Onde está o meu presente? Onde está o meu presente? Onde você escondeu dessa vez? Claro que eu sei quem me deu esse vestido! Foi você, que eu conheço a sua música favorita também! Você já viu um sonho andar? Eu já vi! Você já ouviu um sonho falar? Eu já vi! Porque você sempre está cantando! É por isso que eu sei! Você já viu um sonho! Quem é você? Eu estou com medo agora! Não, eu não quero mais brincar! Eu quero minha mãe, eu quero ir para casa! Eu quero ir para casa! Amém. 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 Quem é você? O que você sabe? Eu fiquei trancada. Meus amigos me trancaram aqui depois da aula. O batimento cardíaco estava chorando, tornando-se fraco, mais distante. Eu estava morrendo. Eu podia sentir meus olhos se fechando e mesmo assim continuava. E aí Ele me enjoymentou... Eu vi meu pai esperando eu rodar da escola, muito preocupado, discando números para tentar me localizar. Eu vi meu irmão Dino mexendo nos meus brinquedos e nas minhas roupas, encontrando a carta de amor que escrevi para Mary Ellen. Por que eu não entreguei a ela? E então eu ouvi Donald e Louie rindo da piada inteligente que fizeram. Mas então a risada deles se tornou em lágrimas diante de um túmulo. Donald? Louie? Em memória de Franklin T. Escarlate, 1953. E então, sentiu o calafrio de novo. E com ele, veio a garotinha. O que é você? Frank. Quem é você? Melissa. Onde você está indo? Onde eu estou indo? Você não sabe onde eu gostaria de ir? Para a minha casa. Para a minha cama. Minha mãe sumiu e eu não consigo encontrá-la. Pode me ajudar a encontrá-la? Pode me ajudar a encontrá-la. Ray, você está me ouvindo? Câmbio. O que está acontecendo aí? Ei, o quê? Ei, o quê? Ei! O que está acontecendo aqui? Nada, Shirley. Ficou a noite toda aqui? Eu tirei uma soneca. O que andou bebendo? É, café. A Matt sabe onde você está? Eu gostaria de ligar para ela. Leve-o para a delegacia. Conversaremos com você quando ficar sólido. Vamos, vamos. Eu já vou conversar com você. Mas eu não fiz nada, Shirley. Eu não fiz nada. Alerta! Atenção! Todas as unidades. Atenção! Todas as unidades. Atenção! Todos os carros. Casa saltada na cerveja. Tenha um Halloween seguro. O que o senhor está sentindo? O que tem que ser? Não que é. O que tem que ser? Grazie, senhora. Grazie. Feel better now? Sure is right. Just like my new wristwatch. Take the licking and keep some thinking, eh? Shut up, you. Who cares about your wristwatch? Stop smoke before you die, too. What's a die? Nobody's a die. Never mind. Go find your son and say that Franky is wake up now. When I die, not smoke are gonna kill me. It's you who wanna kill me. Malvata-ne al-diavolo. Capoca. Cemetery Willow Point Falls. Angelo. Querem falar com você. Lenigua. Vedi qua, Angelo. Vedi qua, Angelo. Cemetery Willow Point. Oi, papai. O que eu vou fazer com você? Pai, a culpa não foi minha. Pai, a culpa não foi minha. Donald e Louie me trancaram lá dentro. Eu pensei que havia esquecido o gol. Eu já sei de tudo. Quando não apareceu, fiz uns telefonemas. Seu amigo Louie finalmente confessou. Papai, uma coisa incrível aconteceu quando eu estava lá. Eu sei. Você sabe. Frank, você não estava respirando quando cheguei lá. Tem alguma ideia de quem machucou você? Foi um homem. Como ele era? Estava muito escuro. Não pude ver o rosto dele. Papai. Aconteceu mais uma coisa. Dá só uma olhada. O sapo é uma celebridade. Um grande astro. Garoto de 10 anos sobrevive à brincadeira mortal do Halloween. Ligação com as vítimas do assassino do penhado. Quem disse que eu tenho 10 anos? Escuta só essa voz. Agora ele até fala como o sapo. Dino, quantas vezes eu já te falei para não xingar o seu irmão? Eu não estava xingando ele. Você estava xingindo. Você o chamou de rosto. Eu não chamo ele de rosto. Eu chamo ele de rosto. E qual é a diferença? Eu desisto. O que que tem de mais? Charlie, me vai fumar um cigarro. Pare de confusão. Pode ir. Primeiro ela disse que eu vou morrer de tanto fumar. E agora ela quer cantar no meu enteiro. É vero. E eu não vou só cantar no seu enteiro. E eu vou cobrir você de terra para me livrar da sua cara. Nova noite eu vou morar em Nova e eu vou embora depois da casa. Mas você não passa. Eu não faço. Estou cheio disso. E você, calhe a boca. Calhe a boca porque eu vou embora desta casa. Não aguento mais. Está tudo lá. A história toda. 11 crianças molestadas e mortas nos últimos 10 anos. São todas da cidade. Com exceção da primeira. E o Rich Chilak. Sapo, você se lembra do Rich? A gente estava na sexta série. Ele era o mais inteligente da classe. Tirava de olhos fechados. Provavelmente teria sido médico, advogado ou alguma coisa importante assim. Pensa bem, Sapo. Você poderia ter sido o décimo segundo e ser famoso de verdade. Agora chega. É, já chega. Já chega de histórias malucas. Eu só estava brincando. Tentando levantar o sangue. Isso não é engraçado, Dino. Não tem nada para fazer. Desculpe, Frank. Eu não falei sério. Eu atento. Eu atento. Pronto. Posso sim. Aspetar um pouco. Ângelo. A polícia. Alô. Aqui é o Wayne. Estou aqui no tribunal. É. Ele foi acusado de 11 assassinatos e uma agressão. Isso mesmo. Nome. Um. 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 Eliminar esta tarde. Além disso, o promotor disse que vou apresentá-lo ao grande júri, sem fiança. Ah, ele está sendo trazido para fora. Sim. Espere um minuto. Bray, Bray, o que está vendo? Melissa M. Montgomery, primeira vítima, 29 de outubro de 1951. Melissa M. Montgomery, de 10 anos. Acredita-se ser a primeira vítima a ter sido assassinada no Parque Cripside. Seu corpo foi jogado no mar do notável Pico da Viúva. O Pico, um local popular entre os jovens, é também um local assombrado da lendária Dama de Branco. Informado por jovens da cidade como sendo uma mulher misteriosa vestida de branco que vaga pelos penhascos à noite. Temos uma surpresa para ele. É, tudo bem. Ele vai gostar. É, vá bem, vá bem. Eu entendo. Vamos entrar. Vamos. Entrando. Frank. Olha quem está aqui. Ei. Ei, flecha quebrada. Oi, Phil. Oi, Tony. Ei, como está passando, hein, Frank? Phil, por que chama ele de flecha quebrada? Por que, mama? Sempre que vamos praticar com aquele arco torto dele, a flecha faz uma curva do alvo, bate na montanha e quebra em dois. Então, de agora em diante, chega de flecha quebrada. É meu e do Tony. Viu? Puxa. Obrigado, Phil. Obrigado, Tony. Ah, de nada, Frank. Pelo menos, ele parece bem. Ô, Eugênio. O que está fazendo com o jornal? É uma mina de ouro. Se o Frank autografar tudo, vou cobrar 50 centavos por cada um. O garoto é o Howard Hughes. É. Acusaram Harold Williams de assassinato esta manhã. Foi preso sem fiança. Você está brincando. O zelador. Ray Saunders disse que ele estava escondido na sala da caldeira na escola. Esteve lá no editor. Aquele negro desgraçado. Não dá para acreditar. Eu estive lá esta manhã para preparar a caldeira para a segunda. O Willis disse que se embebedou e caiu no sono só. Todos esses anos mandando meus filhos para aquela escola. Cuidando deles como um falcão. Sabendo que o maníaco ainda estava solto. Eu pensei que pegariam um cara da cidade. O Willis disse que não foi ele. Claro que ele disse isso. O que mais ele ia dizer? Por que ele faria isso? Ele também tem filhos. Ah, porque esses desgraçados que pegam crianças matam. Ah, eu vou fechar a loja. Como está o fraco? O garoto é maravilhoso. Ele adorou o arco. Eu quase o perdi, viu? Ele vai ficar bem. Ele é forte, é um batalhador. Ele lembra você. Você é como um irmão para mim, sabia disso? Como assim como um irmão? Quer dizer, nós crescemos juntos, dormimos no mesmo quarto. Brigávamos como cão e gato. Isso te faz lembrar duas crianças que por acaso conhecemos. Sabe, quando éramos crianças, nada me assustava mais do que pensar em perder meus pais. Então, vi isso acontecer com você. Os dois no espaço de um ano. Se não fosse para sua mãe e seu pai, eu não sei o que teria feito. Foi preciso muita força para lidar com essa perda. Foi difícil. Muitas emoções juntas. Mas, cuesta é a vida. Finalmente você cresce. E supera tudo. Eu achava que o medo era algo que você supera como... ter medo do escuro. Mas com a morte de Mariana... Tenho muito mais medo do que antes. Sabe, filho, a coisa que mais me assusta é pensar em perder um dos meus filhos. Universidade Memorial do Mississippi. James Meredith, o primeiro negro a se matricular na Universidade para Brancos do Mississippi, vai começar a estudar na segunda. A presença de Meredith no campus no início do mês... resultou em motins de larga escala... e o envolvimento de 3.500 soldados federais. Deus, por favor, abençoe a mama e o papa, a Dino e o papai... e todas as almas que já partiram. Por favor, abençoe-me, Elis. Amém. Amém. Música Você já viu um sonho andando? Eu já vi, você já viu um sonho andando Eu já vi, você já ouviu um sonho falando Eu já vi, eu já vi, eu já vi Eu já vi, eu já vi, você já ouviu um sonho falando Eu já vi, eu já vi 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 Elas estão para sempre juntas com o Pai Todo-Poderoso no céu Pois os olhos do Senhor estão nos justos e os ouvidos em seu pranto Eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi Eu já vi, eu já vi, eu já vi Eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi Não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ele estava no viciário. É onde ele a pegou. Eu não vou ficar aqui sozinho. Frank! Espera! É aqui. Aquela é a janela do viciário. Vamos para casa. Não. Você não vê? Ele está levando a casa. Eu estou levando ela para o penhá. Sapo, espera! E aí Tânân O que é isso? Mãe! 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 Ela está viva! Mãe! 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 Melissa! Onde você está? Melissa! 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 Vem aqui, minha criança. Frank, você está bem? Como se sente? Ah, como se sente? Terrível. Que horas são? Le tremezo. Trinta e três horas. Três e meia? Foi isso que eu disse. Mas o que foi? Será que você não entende? Por que não me acordou para eu ir para a escola? Por quê? E eu vou dizer por quê. Você está tão doente que não se lembra. Você tremeu a manhã toda. Eu tremi? Acho que você pegou pneumonia. Tomara digo que não. Porque a janela ficou aberta a noite toda, viu? Aqui. Cadê o Frank? Na escola. Onde você acha? Fio, quer mais café? Chega, mamãe. Já tomei bastante. Prometi a seu irmão que iria pegá-lo depois da aula para treinar arco e flecha. Eu quero ir. Você? Pá, Tsoy. Ficou maluco? Você não vai a lugar nenhum. Cadê o papai? Por que quer saber onde está teu pai? Você está doente. Então não me faça perder a temperatura. É paciência, mamãe. Eu tiro a temperatura. E eu também. Então não me enlouqueça. É. Tanto a conversa. Tanto a conversa. Não trabalho. Cora, Gilda, tentamos a outra parte. Não, mamãe. Vamos lá! M 네, cadê minha esposa? Cadê minha esposa? Ei, cadê minha esposa? Muito bem. Essem cavalheiros gentis vão me levar até a cadeia. Eu vou pegar minhas coisas e voltar para casa. Obrigado senhor William! Onde Harold Williams, suspeito acusado de estar envolvido nos assassinatos das crianças de Cliff Tye, acabou de ser solto pelo grande júri, com base em provas insuficientes. Onde você vai, Alyssa? Eu quero me desculpar. Estarei em casa esperando por você. Eu vou voltar pra casa. Uma foto, uma foto, uma foto, uma foto do jornal, olha lá na casa. Ei! Aqui, uma palavrinha só, por favor. Senhor Williams. Eu não acreditei em uma, meu Deus. Eu estou sempre amarecido. Muito bem. Muito bem. Ah, você só disse isso porque... Olá, senhora China. Se ele não tivesse vindo, você não teria falado nada disso. Eu só queria viver. Ah, não me engane, tá bom? Eu sou... E sinto muito. Ah, não te amo. Por tudo que tem passado. Não, eu não sou nada. Eu sei o que eu estou falando. Obrigado. Isso significa muito o vindo da senhora. Ah, senhora. Ah, você não sabe nada. Pensa logo. Ah, você sabe que você não falou nada disso. Isso é pelo meu ritmo. Oh, não. Afaste-se! Saiam da frente! Afaste-se! Saiam da frente! Saiam da frente! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Fica ferida, mãe! Ficou divertido! Que tragédia! Ficou divertido! Messi! Messi! Meu Deus, você está ferida! Bray! Você está bem? Você está bem? Muito bem! Pode andar? Tudo bem, bem devagar. Vamos levar lá. Parece que Harold Williams foi baleado. Abra um espaço, por favor! Abra um espaço! Abra um espaço! Colégio Washington, 1934 ARS ARS Angelo Rodolfo Scarlatti ARS Angelo Rodolfo Scarlatti ARS Angelo Rodolfo Scarlatti A mama já deve ter preparado o jantar. Eu pensei que iríamos conversar. Estou cansado. Falamos a caminho. Mas o que me diz de atirarmos mais uma vez no álbum antes de irmos, hã? Está bem. Ótimo. Muito bem, está pronto? Quero que mantenha os olhos no alvo e o seu braço esquerdo esticado Assim Mantenha o olho no alvo Puxe para trás Segure a respiração Solte-se É, nada mal, nada mal mesmo Eu não acredito Ainda vamos fazer de você um exímio atirador, flecha quebrada Bem, vamos guardar tudo, pegue essas coisas, vou pegar o alvo Tá bom Muito bem, parceiro, passe-me as chaves, eu vou te levar para casa Não, 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 não É, Frank O que é? Vamos Abra a porta Por favor Frank Abra a porta Abra essa maldita porta Não, 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 não Frank Frank Não, 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 não Vamos embora Oh Por favor, eu não vou te machucar. Eu não vou te machucar, está vendo? Agora você tem que me ouvir, flecha quebrada. Aquela noite no vestiário, eu não sabia que era você. Quer dizer, eu não vi você atrás da máscara? Quer dizer, se eu soubesse que era você, eu jamais teria... Não, Franky, não! Mary! 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 Eu não quero te machucar! Eu te amo! Você é um lindo garoto! Por favor, me entregue aquele anel e eu não vou contar nada! Ninguém tem que ficar sabendo de nada e seu pai não precisa saber! Oh, meu Deus! Eu jamais iria olhar na cara dele se soubesse! Onde está? Entregue-me o anel! Não! 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 Tchau, tchau. Gosta de me ouvir tocar? Eu poderia ensiná-lo. Já ensinei muitas crianças. Eu a ensinei a tocar. E a mãe dela, como era bonita e como ela amava a filhinha. Ela viveu e morreu por ela. Eu queria morrer também, mas não me deixaram. Pra que viver quando todos aqueles que se amam se foram? Não. Mesmo na morte, ela não pode descansar. Eu sei. Eu a vejo vagando pelos penhascos à noite. Procurando pela filhinha. Chamando o nome dela. Melissa. Todos esses anos, eu cuidei muito bem dela pra você, Annie. Quarto dela. Todas as suas coisinhas. Eu guardei tudo. Tudo pra você. Minha irmã adorada. Minha irmã. Calma, calma, criança. Eu o matei pra você. Está vendo? Minha irmã. Minha irmã. Minha irmã. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t